Tamo de volta! Pessoal, hoje em dia, são inúmeras as opções de transporte coletivo que existem por aí. Ônibus, metrô, táxi. E é claro que a chegada do transporte por aplicativo ainda fomentou mais esse tipo de serviço. Beleza. Agora, vamos voltar no tempo. Adoro esse barulhinho, sabe? Susano, década de 30, mais precisamente em 1937. Daí chegava o morador da cidade e pensava, eu preciso em tal endereço. Eu preciso ir num sítio, visitar um sítio. Como que ele ia? Quer saber sobre a história, digamos, dos primeiros taxistas de Susano? Como tudo isso começou na década de 30? Quer saber mais sobre isso? Segura aí! Fala, pessoal. Beleza? Tamo aqui de novo em mais um vídeo pra você. Tudo bem aí com vocês? Tudo chuchu, beleza? Tufon tá aqui, ó. Igual o Douglas Pires, querendo o joinha de vocês. E ele quer carinho. O Douglas Pires quer joinha. E vamos fortalecer o canal. Desde já, muito obrigado. Tá bom, tá bom. Já vou fazer, Tufon. Tá bom. Tá bom, tá bom. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar a história de um cara chamado Júlio Kowalski. Foi esta pessoa, digamos assim, que iniciou o transporte coletivo em Susano. Posso afirmar isso? Essa é mais uma história que foi tirada do livro Memórias de Susano, um projeto do qual eu participei. Foi lançado no ano de 2009, quando o Susano completou 60 anos. Pois bem, pra chegar até os Tarques de Susano, os Uber da década de 30, temos que contar a história do Júlio Kowalski. Olha só. Júlio Kowalski é um polonês que chegou ao Brasil no ano de 1912. Tô bem resumindo a história dele. A história dele é bem grande. Ele veio pra São Paulo, casou-se, veio pra Susano, depois ele acabou voltando pra Polônia com a família, porque chegou a notícia que o pai dele havia morrido. ficou três meses lá, alguns meses, depois retornou pra Susano. Pois bem. Ele voltando pra Susano já é ano de 1935. Foi bem nessa época, 1935, que dois filhos dele, o Júlio César e o Tadeu Juliano, começaram a atuar como taxistas em Susano. São dois Júlios. Tá o Júlio pai, que é o Júlio Kowalski, e o Júlio César, que é o filho. Antes o seu Júlio Kowalski, antes de ter esses carros, ele também teve comércio, tentou ter plantação de uva em Susano. Tentou várias coisas, porque ele sempre foi empreendedor. Ele sempre teve essa vontade de ter um negócio próprio. Enfim, em 1935, ele tinha os carros, e os filhos começaram a trabalhar com uma espécie de taxistas. Então, digamos que o seu Júlio Kowalski foi o precursor disso tudo. Colocou os filhos pra trabalhar. Olha a frota aí deles, ó. Tá vendo? O primeiro da foto é o pai, o Júlio Kowalski, que tá em pé, né? E ao volante são os outros dois carros e os filhos do Júlio, que é o Júlio César e o Tadeu Juliano, que eu disse. Estão sentados lá ao volante. Bacana, né? Chamar pro aplicativo os dois lá. Mas qual tipo de corrida eles faziam aqui em Susano? Em entrevista ao livro Memórias de Susano, essa entrevista foi em 2009, e na época o Júlio César, que é um dos filhos do Júlio Kowalski, em 2009 tinha 90 anos. Então ele deu uma entrevista e contou o seguinte, que em meados de 1937, a colônia japonesa chegou forte aqui em Susano. E muitos chegavam e tinham a vontade de conhecer alguns sítios mais retirados pra comprar terras, pra conhecer as plantações, e não tinha ninguém que os levasse até lá. E já tinha essa informação na cidade, que os filhos do Kowalski, né? Os filhos do Júlio, faziam esse tipo de corrida. Não existiam carros em Susano. Eles também levavam pessoas doentes pra capital, em hospitais lá em São Paulo, porque toda a cidade sabia, como eu disse, que eles faziam esse tipo de serviço. Eles também levavam noivas pra igreja matriz pra casar, até enfeitavam o carro, esse modelo Ford aí, abriam a capota do carro, colocavam a cortininha de renda do lado, e eles trabalharam assim por vários anos na cidade. Tanto que todo mundo meio que conhecia como o táxi dos Kowalski. Então, acho que dá pra gente afirmar que eles foram os primeiros taxistas da cidade de Susano. Pois bem, passado alguns anos, começaram a surgir outros taxistas na cidade, o número de carros começou a crescer, e eles acabaram, então, parando com esse negócio. Como sempre, a concorrência chega. Não é de hoje. Tem uma outra curiosidade envolvendo essa família também, a família Kowalski, que é o seguinte, o Júlio Kowalski, ele tinha uma grande área de terra ali no Parque Maria Helena, mais precisamente na rua Major Pinheiro Frois. Era uma área de terra bem grande. E a prefeitura tava com um projeto de abrir ruas do Parque Maria Helena em direção ao centro. E um desses projetos, né, da prefeitura, era de abrir uma rua que passaria bem no meio desse terreno do Júlio Kowalski. E foi conversar com ele. Durante a conversa, o Júlio falou, olha, tudo bem, eu vou ceder a área pra vocês abrirem a rua, mas com uma condição, que essa rua se chame Rua Três Marias. Era em homenagem às netas dele da época, a Maria Tereza, a Maria Elizabeth e a Maria Helena. Eram meninas na época. A prefeitura falou, beleza, Três Marias é o nome da rua. Eu acho incrível essas histórias de Suzano. Então, às vezes eu pego o livro Memória de Suzano e fico lendo tudo de novo. Eu piro com isso, como eu digo, eu piro com isso. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, então. Espero que vocês estejam bem. Lembrando que a nossa live é no dia 30 de maio, um domingo, digamos ali, por volta das 15 horas, tá bom? A gente vai ajustando tudo isso. Outra coisa, você que nunca visitou o canal que está vindo hoje pela primeira vez, está conhecendo aqui a história da família Kowalski, pesquise aqui fora, aqui, do nosso ambiente. Eu tenho muitos vídeos publicados aqui no canal com histórias de Suzano, com curiosidades da nossa cidade. Se inscreva no canal. O meu Instagram também, pra você me seguir, é esse daqui, Doug Pires TV. Beijo, então. Beijão, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.